Olá, Luana, novamente, olha quem está aqui ao meu lado, é a prefeita de São Francisco do Conde, Ilsa Valentina, muito boa noite, se surpreendeu com essa quantidade de gente aqui no primeiro dia de festa. Na verdade não é problema, porque nós fizemos um investimento para fazermos o melhor e o maior São João da Bahia. Então isso é o resultado, quando se faz as coisas de forma séria, e isso é uma forma da gente mostrar e provar que investir no São João, que investir no povo, que investir na cidade, dá retorno sim. A gente não gasta dinheiro por festa, a gente investe no povo da cidade. E falando também em cultura, né, prefeito? O resgate, essa questão de Luiz Gonzaga, essa homenagem ao rei do Maião. Com certeza é na cultura, na autoestima e principalmente em mostrar a belíssima cidade que é São Francisco do Conde e colocar ela de forma definitiva no roteiro turístico do ano inteiro e também, com certeza, no calendário junino do país. E pelo visto, a senhora vai se divertir aí hoje, amanhã, depois. Pra mim, essa é a melhor festa que existe. É uma festa que fala em tranquilidade, que fala em harmonia, que fala em prosperidade. Pra mim, essa é a festa do interior. E eu sou apaixonada pelo interior. Tem espaço pra forró, pra xé, pra timbaleiro, pra tudo. Tem espaço, uma alegria pra paz. É a única coisa que a gente pede nessa comunidade, é muita oportunidade. Tem espaço pra todo mundo que queira participar. Então, convida quem ainda não veio pra cá, pra vir, que tem festa ainda. É isso. Quem quiser vir, pra uma velha cidade da Bahia que venha, saiba que ainda existe espaço. A gente vinha forte para todos. Muito obrigada. Obrigada por receber tão bem aqui. Voltamos pra você, Luana, em Camasari. Ana Portela, você está aí no meio do povo, no calor humano. Como é que está aí? É verdade, Luana. Aqui no Coreto, está muita animação. E eu não vou sair daqui tão cedo, viu? Olha só essa galera como está curtindo. Eu vou saber aqui, se eles vão aguentar os quatro dias de forró. E essa animação vai até os quatro dias. Até os quatro dias, até o sol raiar. Aqui é de terça-feira, Aninha. E o forró continua isso mesmo. É noite na filha. Ei, Luana, eu vou ficar por aqui, hein? Vai com você, Luana. Que maravilha, Ana Portela. Que delícia. O pessoal se divertindo, fazendo ali uma quadrilha. Esses passinhos são realmente maravilhosos. Deliciosos de fazer nesses festejos juninos. Vamos voltar agora em São Francisco do Conde. Lara, tem novidades? Pois é, Luana. Ciana Forro, ela está nessa animação. Imagine eu ao som de timbalada. Os timbaleiros tomaram conta aqui de São Francisco do Conde. Vamos curtir mais um pouco. Viva! 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 O supermen ficou fraco. O supermen ficou fraco. O supermen ficou fraco. A liga da justiça tá toda dominada. Que foi, foi! Oh, foge, foge, mulher maravilha. Foge, foge com o supermen. Oh, foge, foge, mulher maravilha. Oh, foge, foge, mulher maravilha com o supermen. Oh, foge, foge, mulher maravilha. Foge, 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 foge. Oh, foge com o supermen. Oh, foge, foge, mulher maravilha. Oh, supermen ficou fraco. O supermen ficou fraco. O supermen ficou fraco. A liga da justiça tá toda dominada. Agora só tem Oh, foge, vai Foge, foge, foge com o Superman Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge, mulher maravilha Com o Superman Foge, 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 foge Vai, oh, foge com o Superman Oh, foge, foge, mulher maravilha Com o Superman Pedi paparão Com o Superman Oh, não, quero não, posso não Pra mulher não deixar não É, oh, não, quero não Vamos abrir Oh, não, quero não, posso não Voltamos para a festa É isso aí, Lara Daqui a pouquinho tem mais Ao pé da fogueira A gente vai fazer um rápido intervalo Mas não saia daí Porque tem muito forró Muito arrasta pé Aqui na sua reforma É rapidinho A gente volta já Festa junina